Na história de hoje, vimos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem, elas só causam mais problemas. Obrigado.